E aí, já podemos falar que sobrevivemos ao apocalipse? Como você se sentiu sem as notificações do WhatsApp? Eu confesso que eu me senti um pouco aliviada. Quem não se sentiu assim foi o Zuckerberg, né? Pelo contrário. No último dia 4, o Facebook e todas as empresas do grupo Instagram e WhatsApp ficaram fora do ar. Isso vocês já sabem, né? Mas vocês têm noção da quantidade de dinheiro que foi perdida? O Facebook gera 3 mil dólares por segundo, rendindo 225 mil num minuto e mais ou menos 13 milhões por hora. As redes sociais ficaram fora do ar por volta de 8 horas, então isso resultou em um faturamento de mais ou menos 110 milhões de dólares perdidos. Faturamento que vem principalmente dos anúncios, né? Que a gente vê aí nas redes sociais, os anúncios patrocinados. Agora, em relação ao valor de mercado, o negócio fica pior ainda. O preço das ações do Facebook tiveram uma queda de quase 5% na Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia de Nova Iorque. Olha só esse gráfico que vai aparecer aí na tela dos últimos 5 dias. Parece até um escorrega em queda livre. O Facebook não está listado diretamente na B3, a nossa Bolsa de Valores brasileira, mas dá para investir na empresa por aqui através dos BDRs. E aí, aqui no Brasil, os BDRs do Facebook fecharam a segunda-feira em queda de 3,96% a R$63,85. O mais doido disso tudo foi que logo depois do Facebook cair, várias outras empresas de tecnologia caíram também. O Google também não estava 100%, alguns bancos... Então acabou que, tentando olhar para o lado positivo, esse pouco de tempo fora do ar foi bom para mostrar como as redes sociais possuem extrema importância no cenário econômico e social atualmente. Não é só lazer, é o trabalho de muita gente, inclusive o meu. A gente, pelo menos, até agora não sabe o que causou essa confusão toda, mas eu quero saber o que vocês acham que aconteceu. Eu quero as teorias de vocês aqui nos comentários. Tchau, tchau, tchau.